Foi numa brincadeira no Face, posta foto Quer curtir, quer te pegar, joguei uma sem interesse O meu foco era somar ou lar Uma moreninha no grau, uau Curtiu, chamou, já fui buscar Cheguei no pique, lobo mau, sovral Sem mim, mim, sem papapá Forte pra dar sorte, vem sentando Vem sentando Primeiro bloco, bloco do ano Vem sentando Forte pra dar sorte, vem sentando Sentando Primeiro bloco, bloco do ano Vem sentando Foi numa brincadeira do Face, posta foto Quem curtir, quer te pegar, joguei uma sem interesse O meu foco era somar ou lar Uma moreninha no grau, uau Curtiu, chamou, já fui buscar Cheguei no pique, lobo mau, sovral Sem mim, mim, sem papapá Forte pra dar sorte, vem sentando Vem sentando Primeiro bloco, bloco do ano Vem sentando Forte pra dar sorte, vem sentando Vem sentando Primeiro bloco, bloco do ano Vem sentando Ai, 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 ai